O Tigrão vai te ensinar, eu vou passar cerão na mão Assim, assim, vou cortar você na mão Bolsinho, bolsinho, com a parapela, a viola Assim, assim, e vou trazer você pra mim Bolsinho, bolsinho, eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou o Tigrão, vou te dar muita pressão Então matela, matela, matelo, matelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do Tigrão Então matela, matela, matelo, matelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do Tigrão Azul, azul Azul, azul Azul, azul Azul, azul Azul, azul Rock a MC Azul, azul Azul, azul Hands up, hands up Rock a MC, you know Azul, azul Assim, assim, vou cortar você na mão Bolsinho, bolsinho, porra para pela viola Assim, assim, e vou trazer você pra mim Bolsinho, bolsinho, eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou o Tigrão, vou te dar muita pressão Então matela, matela, matelo, matelão É o bonde do Tigrão Então matela, matela, matelo, matelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do Tigrão Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar Eu vou passar cerol na mão Assim, assim, vou cortar você na mão Bolsinho, bolsinho, porra para pela viola Assim, assim, e vou trazer você pra mim Bolsinho, bolsinho, eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou o Tigrão, vou te dar muita pressão Então matela, matela, matelo, matelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do Tigrão Então matela, matela, matelo, matelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do Tigrão É o bonde do Tigrão É o bonde do Tigrão Sol era society Eu sou o dói Eu sou o dói Eu sou o dói Tchau, tchau Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então matela, matela Matelo, matelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do tigrão Então matela, matela Matelo, matelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do tigrão Por isso treme tudo Por isso treme tudo Furacão é o mundo Um pancadão de som Que sacode todo mundo Furacão, vai e volta Sem dar satisfação Quando volta, vai e tudo É o som do bonde do tigrão O wish treme tudo Furacão é o mundo Um pancadão de som Que sacode todo mundo Furacão, vai e volta Sem dar satisfação Quando volta, vai e tudo É o som do bonde do tigrão Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Achatter Tchau 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Boa noite 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.